Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, irmãos no Sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste décimo terceiro domingo, após Pentecostes, em que nós lemos o Evangelho de São Mateus, Jesus nos conta a parábola dos vinhateiros maus. Vinhateiros, trabalhadores de uma vinha, uma plantação de uvas, trabalhavam para produzir vinho, algo muito comum naquelas terras e naquele tempo, e fonte de lucro naturalmente para os seus proprietários. E nós lemos no Salmo 80, uma bela expressão, uma oração, que fala da vinha e que diz Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta videira, a videira que a tua destra plantou, o ramo que fortificaste para ti. É daí que vem a benção episcopal, a benção dada apenas por bispos, quando presidem a divina liturgia. Ó Senhor Deus, volta-te, olha do alto do céu, vê e visita esta videira que a tua destra plantou. É uma benção para o povo, para os fiéis, na qual se pede que Deus abençoe a sua vinha, ou seja, o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome e que é consagrado a ele. Nós vemos então nas Sagradas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, a imagem da vinha para o povo de Deus. Deus plantou uma vinha, o seu povo, o povo consagrado a ele. Porque com esse povo ele fez uma aliança. E nós temos duas alianças. A aliança de Deus com o povo do Antigo Testamento e a aliança de Deus com o povo do Novo Testamento. Daí a divisão das Sagradas Escrituras dessa forma, Antigo Testamento e Novo Testamento. A antiga aliança de Deus com um povo específico e a nova aliança de Deus com todos os povos. E essa aliança foi firmada inicialmente com Abraão, o santo patriarca, de quem se diz que era amigo de Deus. São Tiago, na sua epístola, nos diz, Por isso Deus, em Abraão, escolheu um povo para firmar uma aliança. A antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento. E esse povo seria a própria descendência do patriarca Abraão, ainda segundo uma promessa feita por Deus a ele. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Palavras de Deus a Abraão no livro do Gênesis. O povo da antiga aliança, os descendentes de Abraão, deveriam então ser uma bênção para todos os povos. Como disse Deus a seu pai, o patriarca, Sê tu uma bênção. Ou seja, eles não deveriam ser um fim em si mesmos, como o povo, mas um meio para que, através deles, o Deus verdadeiro fosse conhecido e adorado por todos os outros povos. E Deus confiou o cuidado da sua vinha aos líderes do povo. Mas nós vemos nas Sagradas Escrituras, na história do povo de Deus, que, muitas vezes, tanto os líderes quanto o próprio povo, foram infiéis a Deus e infiéis à aliança que Deus estabeleceu com eles através do patriarca Abraão. Passaram a se julgar eleitos de Deus, superiores, e todos aqueles que desejassem participar da aliança com Deus, deveriam ir a eles. Eles não iriam a ninguém. E a parábola que Jesus conta, que nós lemos hoje, é clara em nos ensinar exatamente a respeito disto. O dono da vinha é Deus. Os trabalhadores são os líderes do povo. E os servos enviados por Deus para receber o que lhe era devido na vinha eram os profetas e o Filho, o próprio Jesus Cristo. Porque quando nós lemos sobre a infidelidade do povo da antiga aliança a Deus e a própria aliança, nós vemos que Deus enviou os seus profetas para adverti-los, para que voltassem para Deus, para que voltassem a ser fiéis a Deus e cumprissem a sua missão, missão missionária, de tornar o Deus verdadeiro, conhecido de todos. Mas, como diz a própria parábola, os responsáveis pela vinha maltrataram e mataram os profetas. E quando Ele enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, Ele foi rejeitado, perseguido e morto. Os que deveriam cuidar da vinha, que não eram seus proprietários, resolveram se apossar dela sem dar contas a Deus e sem ouvir e atender os seus enviados. E, por fim, não aceitaram a salvação que Ele enviou em Seu Filho unigênito. Que foi morto, segundo as palavras da própria parábola, fora da vinha. Porque Jesus foi morto no Monte Calvário, uma região já fora da cidade de Jerusalém. A vinha, como dito, não era deles. Deveriam ser administradores e administradores fiéis. Mas, como eles foram infiéis, maltrataram e mataram os profetas, rejeitaram o próprio Filho de Deus, Deus tirou deles o cuidado da vinha e deu a um outro povo. Um povo que deveria ser fiel à sua vontade, à sua palavra. E essa nova aliança com outro povo se baseou, não mais no profeta Abraão, amigo de Deus, mas no próprio Filho unigênito de Deus, também descendente de Abraão, como nós lemos no início do Evangelho de Jesus Cristo, na sua genealogia. Jesus Cristo, Filho de Abraão, Filho de Davi. E assim, com uma nova aliança, se formou o novo povo de Deus. O povo da nova aliança. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que tomam o seu nome de Cristo, cristãos, e procuram ser fiéis ao seu Evangelho. Porque Deus, isto está bem claro, na parábola que nós lemos, quer um povo que dê frutos. Frutos de fé traduzidos em obras. Que prestem contas daquilo que é devido a Deus no cuidado da sua vinha, do seu povo. Por isso, nós todos, novo povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, somos espiritualmente filhos de Abraão pela fé. o novo povo eleito. E o apóstolo São Paulo diz que nós, como Igreja de Jesus Cristo, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre a pedra rejeitada pelos construtores. As palavras finais de Jesus na parábola. mas que, embora fosse pedra rejeitada, Jesus rejeitado pelo povo da antiga aliança, se tornou a pedra principal, a pedra angular sobre a qual foi edificada uma nova construção, o novo povo de Deus, uma nova aliança, a própria Igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, falando de Jesus como esta pedra, diz que esta também é não apenas a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, mas também pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que não creem, para os que rejeitam Jesus, para o mundo que quer transformar Jesus segundo o seu próprio gosto, segundo o gosto da época, como a moda, um Jesus que não repreende, um Jesus que não impõe verdades, mas que aceita tudo e todos em nome de uma inclusividade que Jesus nunca praticou, porque Jesus aceitava todos. Pecadores os chamava para estar com Ele, mas transformava as suas vidas. eles deixavam os seus erros, deixavam os seus vícios e passavam a servir a Deus como aquela mulher fraglada em adultério, a quem Jesus ao final disse vá e não peques mais. Todos que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus Cristo tiveram suas vidas transformadas. Esta é a inclusividade do Evangelho, a que muda vidas, a que ensina e impõe os valores do Evangelho. Mesmo que Jesus seja para muitos pedra de tropeço e rocha de escândalo, mas para nós o fundamento do edifício da nossa própria própria fé e que nós sejamos então a boa vinha do Senhor que lhe dê frutos para que através de nós outros glorifiquem o Deus verdadeiro, conheçam o seu Filho e obedeçam ao seu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.